Olá pessoal, bem-vindos a Wattstein e a Homestead. Eu sou a Iva. Gente, está muito frio hoje aqui. Hoje está 28 graus Fahrenheit, menos 2 Celsius. Ainda não descongelou, deixa eu mostrar para vocês. Olha, ainda não descongelou. Está tudo aqui assim ainda. Um pouquinho de neve, né? Hoje eu acordei às seis e meia da manhã. Tratei dos animais. O Joselito não está aqui. Ele vai chegar daqui a pouco. Tratei dos animais. Olha lá, nosso ajudante. Não quis ficar com a roupa, tirou a roupa hoje já. Né, Nelly? Aí vou mostrar um pouquinho dos bichinhos para vocês. Ah, já cozinhei feijão. Já limpei a casa. Dei uma limpeza no acampamento. E também estou cozinhando uma carne. Então vou ali olhar como é que estão os bichinhos, recolher os ovos, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que está aqui. Viu que ainda tem muita neve no chão? Fechei aqui para a Nelly não ficar entrando na casinha dos coelhos. Para vocês que queriam ver os coelhos, vou mostrar aqui como é que estão os coelhinhos. E aí, pessoal? E aí, amores? Tudo bem? Olha, essa roupa está enganando a gente direto e reto, olha. Terceira vez que a gente coloca ela com o coelho e ela nada. A caixinha está aí do mesmo jeito, olha. Coloca o ninho no dia certo e não tem nada. Não sei o que nós vamos fazer com você não, né, roupa? Acho que você vai ter que ser animalzinho de estimação de alguém. Vamos ver se a gente encontra uma família para você, né? Nelly, falei para você ficar lá fora, vai. Go out, Nelly. Outside. Outside. Good girl. You're a good girl. Yeah, you are a good girl, amor. Obediente, está obediente. Está obedecendo a mamãe um pouquinho. Não igual papai, né? Mas... E esse aqui é o bem. E bem. A mão da mamãe está fria, não está, meu amor? Está fria, meu amor? E... Está fria. A mão está fria, que eu estou sem luva. Aí a mão fica fria, né? Se gostou, se sente. Está fria, mamãe. A mão está fria. Então, já troquei a aguinha de todo mundo, porque a água congela. Se ficar durante a noite... Aí eu trouxe e coloquei a aguinha fresquinha para todo mundo. Comidinha, já alimentei. E eles são tudo aí. Tudo bem. Tudo bem, tudo saudáveis, né? Todo mundo beleza. E só essa aqui que está enrolando a gente. Está enrolando a gente, né, Neném? Hum. Bela, dois, está aí bebendo uma aguinha, né, Bela? Bebendo uma aguinha. Ok, agora vamos lá dar uma olhada nas cabras. Olha, os brothers estão aqui. Só engordando, né, brothers? Procurando mais comida. Já dei comidinha para vocês hoje. Olha quem aparece aqui na cerca. Todo mundo aparece para falar oi. Né, Luna? Ei, Cupcake. Ei, Mel. Ei, Baby Blue. Ei, Cupcake. Cadê a olhada da mamãe? Gente, tão gostoso. Todo mundo vem achando que tem comida. Mamãe trouxe uma coisa que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Adivinha o que é? Adivinha o que é, gente? Casca de banana. Toma. Luna. Primeiro a Luna. Porque a Luna não deixa os outros comerem, né, gente? Tem que dar para a Luna primeiro. Ei, não faz isso com a sua irmã. Não faz isso com a sua irmã. Não deixa ela tomar de você, não, Cupcake. Baby Blue. Ai, pega. Vou ter que dar a volta por lá. Senão ela não deixa elas comerem. Tá, pera aí. Vou dar uma volta. Tive que vir do lado de cá para a Baby Blue comer. Senão a Luna não deixa. Né, bebê? A Luna não deixa. A Luna quer tudo, né, Cupcake? A Luna quer tudo, gente. Quer tudo, mamãe. E, Luninha? Não, não faz isso com ela, Luninha. Não, Luninha. Você já ganhou a sua parte. Né? Tem mais não. Mamãe trouxe uma para cada um. Todo mundo já ganhou. Luninha. Deixa malvada, Luninha. Luninha. Você está muito malvada, amor. Não pode fazer isso com a sua irmã. E se por causa de comida ela corre atrás de todo mundo? Ah, 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 ah. Não pode fazer isso, amor. Sua irmã. É sua irmã. Sua irmãzinha. Né? Ok. E os bodinhos eu coloquei eles aqui, ó. Porque eles não ficam querendo correr atrás das irmãzinhas. E não pode. Aí, para não ficar todo mundo lá dentro, eu prendo eles aqui. Eles ficam de boa. Já trouxe. Já alimentei eles lá dentro. Depois trouxe eles para cá para comer um capimzinho aqui fora. Né, neném? Né, neném? Todo mundo pulando aqui. Todo mundo pulando, gente. Todo mundo pulando. Olha quem está ali. A gatinha. É a gatinha que ela vem passear. Essa gatinha só fica fugindo. Né? Caputino está lá embaixo. E agora eu vou ali no galieiro. 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 Vamos? 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 Vamos, Nelly. Olha o gelinho quebrando, gente. Vamos, Nelly. Cadê o Mr. Bongo? Cadê o Mr. Bongo? Traz o Mr. Bongo? Vamos, Nelly. Traz? Tem, Mr. Bongo? Vamos. Traz o Mr. Bongo. Mr. Bongo. Get Mr. Bongo. Go. Go, Nelly. Get Mr. Bongo. Vai trazer não? Vai trazer não? Quer não? Ok. Todo lugar tem... Todo lugar tem o Mr. Bongo nesse quintal. Olha o outro Mr. Bongo aqui. Acho que ela acha uma fábrica de Mr. Bongo, não sei aonde. Olha, quando tá mais quentinha, ela gosta de ficar ali. Mas hoje, como tá muito frio, ela tem ficado aqui. Né, Nelly? Cadê a caminha da Nelly? Nelly veio pra cá, olha. Ficar perto da porta. Ela tava deitada aqui. Falei, ah, vou colocar um rei pra ela aqui. Né, Nelly? Mas tomou leitinho hoje, da Luna. E o papá? Não quis papar tudo, não? Vem, papá, vem. Are you a good girl? Yeah? Ok. Vou pegar um treat pra você. Say good girl. You have to wait, ok? Você pode vir aqui, amor. Precisa wait aí, não? You a good girl? Sit. Yeah, wait. Gentle, gentle, gentle. Gentle. Wait, wait, wait. Gentle. You want it here, in the bed? Ok, here. Ok, good girl. Ok, you a good girl. You a good girl. Yeah, you are. Você é uma boa menina, né? Tá sentindo falta do papai, né? Papai já tá chegando, tá? Resolvou comer o restinho da comida. Não, não tem mais não. Relaxa os ossinhos dela e fica aí brincando com os ossinhos. Ok, então vou lá dentro, preparar esta comidinha. E aí E aí E aí E aí Agatha